Fazer um bailezito gaiteiro, um baile decolata Opa! De vereda me acomodo, sento um baile e sinto o cheiro Sacudo o pó da mangueira, lá no açude do potreiro Em charco de amor gaúcho, a estampa do peão campeiro Porque sei que na minha terra, dá pra confiar nos gaiteiros Pra bailar decolatada, campeio a volta do moro E um par de esporas prateadas, saio beliscando o couro Levo na alma esperança, é hoje em final namoro E um três oitão nas confiança, pra causa o mundo desaforo E um três oitão nas confiança, pra causa o desaforo Vou tirar a china mais linda, pra bailar decolatada E se não souber dançar, em cima e não cobro nada Depois que veta o cavalo, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher Edilberto Bergamo e André Teixeira, uma salva de palmas pessoal A cordeona dá um gemido, a polvadeira levanta E eu já deparo encardido, arrasto o pé na bailanda Vou cochichando no ouvido, meus segredos pra percantar E bem campante convido, pra tomar um samba com o fanta Chegamos na copa e ali troquemos carinho Vou jurar de amor eterno, ninguém quer morrer sozinho Não me tentei a morena, porque tu é flor cheia de espinho E eu tô louco de vontade de te arrastar pra meu rinho E eu tô louco de vontade de te arrastar pra meu rinho Vou tirar a China mais linda pra bailar decolatada E se não souber dançar, em cima e não cobro nada Depois que veta o cavalo, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher Vou tirar a China mais linda pra bailar decolatada E se não souber dançar, em cima e não cobro nada Depois que veta o cavalo, seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo que os homens ainda gostavam de mulher Tá feia a coisa, hein, mano? Mas cogila a unha bonita que não é, rapaz E homem que gosta de mulher, tem ou não tem? Ai, tá feia a coisa, hein, mano? Ai, tá feia a coisa, hein? Ai, tá feia a coisa, hein? Aplausos 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 Aplausos